Exagero? Você foi maravilhosa. Pai, como é que ela tá? Tá, tá sob controle. Mas é importante que ela vai ter que passar a noite toda aqui. Eu posso levar vocês em casa. Paula, eu queria te dizer que você fez muito por uma noite. Muito obrigada. Obrigada. Eu só queria dizer que você é uma mulher maravilhosa. Música Empoderada. Oi, senhora. Que que tá me olhando assim? A resposta é sim. Que resposta de que? Ela não lembro o que perguntou, né? Não, você só me pediu um neivado. Oi. Oi. Sim. 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 Viu, minha entrevista na TV? Eu amei aquele beijo que você mandou pra mim. Eu... O que eu acho é... Que era... Era só um beijo, né? Quente aqui. Que é melhor eu... Né? Sim. Ah. Faz logo esse gol. Tá bem. Por isso vem Paulo, eu preciso falar com você Paulo, eu tô falando sério, eu preciso que você me ouça Você é você mesmo? Claro que sou eu É você de verdade A morte Ela aparecer no meu quarto Acho que alguma coisa ruim vai acontecer comigo Vai parecer estranho isso que eu vou dizer Mas é que ela falou com você Você pode mudar o seu destino Porque pode ser uma coisa ruim Mas pode ser uma coisa boa também Fiquei com a sensação que ela queria me levar com ela Não levou, porque você tá aqui Juntinho de mim Não faço nada não, olha que cama grande aqui Eu tô falando sério com você A morte tá atrás de mim Um protege o outro Não, 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 eu não vou Eu vou embora, eu vou embora, é melhor Sei lá, de repente começou a dar um Um calor aqui dentro Eu vou Eu queria falar com você, sério Eu precisava Aqui você não pede, você manda coisa linda Fala É que eu tô precisando de dinheiro, Paula Por que dinheiro? Por que dinheiro? Um problema de família Que eu tô precisando resolver Quanto? 15 mil Tólares 15 mil dólares Fala Por que você tá precisando de 15 mil dólares Porque tanto dinheiro Fala Eu preferia Era não 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 te dizer Mesmo Por uma questão De segurança Tá Te dou Sério? Mas eu tô com gesso Então quanto mais rápido esse dinheiro Melhor Levo lá No salão da sogrinha Era tudo que eu queria Olha como sua noiva está linda Pio bela impossibile Paula, eu queria ter uma conversinha em particular com você Como assim? Você desistiu de me emprestar esse dinheiro? A gente sabe muito bem como essas histórias acabam Você tá desconfiado de mim? Não Mas você falou pra mim Que naquela época que você morava na Europa Você gostava muito de ganhar dinheiro Não falou Mas Onde é que você tá querendo chegar? Que eu Não vou ficar aqui Sustentando o luxo teu não Não é nada disso O que você tá pensando Não é nada disso Você só precisava ter confiado em mim, Paula Só isso Atenção Atenção e atenção Daqui pra frente São só os meus comentários E eu repito Atenção Atenção e atenção Daqui pra frente São só os meus comentários Então Quem quiser Estre a história Sem precisar Estre os meus comentários É muito simples É só interromper o vídeo por aqui Esperar eu postar a próxima parte E assistir os primeiros minutos Da próxima parte Como eu disse Daqui pra frente São só os meus comentários Então Quem Continuar a assistir a história Porque quer Estre os meus comentários Não se justifica Assistir Pra depois deixar comentários Desrespeitados Aqui embaixo Tá bom Obrigada de nada Hello YouTube Olá queridos Oi pessoal Como é que vocês estão Eu estou bem Graças a Deus Engrandecemos O nome do Senhor Porque Ele é bom O tempo todo Queridos Para quem sabe ler Já leu Para quem não sabe ler Com carinho E com respeito Eu explico Eu estou a dizer Que a continuação Da parte 7 Está na parte 8 Que eu vou postar Ainda hoje Aqui no canal Se Deus Assim me permitir Tá bom Mas antes de eu Começar a falar Muito Comentário Blá 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 Sobre a parte 8 Em si Eu queria muito Explicar como é que as Coisas funcionam Aqui no canal Bom é o seguinte As histórias Geralmente ficam Nos primeiros minutos E os comentários Ficam nos últimos minutos Então quem quiser A extra história Sem precisar A extra os comentários Já sabe É só se focar Nos primeiros minutos Tá bom Assistam os primeiros minutos E aí quando começar a falar Sintam-se livres Para sair do vídeo E assistam a continuação Dessa história Os primeiros minutos Da parte seguinte E assim sucessivamente Tá Espero que isso tenha Ficado bastante claro aqui Outra coisa Sei que os primeiros minutos São muito curtos Exatamente por isso Que eu posto 4 vídeos por dia Sim Vocês viram Perfeitamente bem São 4 vídeos por dia Então é muito importante Que vocês ativem O sininho Para que o YouTube Os notifique Toda vez que eu poste Um vídeo E assim vocês Fiquem por dentro Todas as histórias Tá Atenção Não é obrigatório Tá Quem não gosta Não precisa ativar o sininho Essas informações Eu dou para as pessoas Que gostam Do canal Que gostam Das histórias Inclusive pessoal Eu faço questão De explicar Tudo isto Em cada vídeo Porque eu creio No nome de Jesus Que está chegando Gente nova Aqui no canal Sejam muito bem vindos Novatos Muito obrigada Do fundo do coração Por toda a força Muito obrigada Por todo o apoio Eu espero muito Que vocês gostem Do canal E que também gostem Das histórias Queridos Sigam no Instagram Se quiserem me acompanhar Mais de perto O link O link está aqui Na descrição Do vídeo É só vocês Clicarem neste link Que serão Redirecionados O meu Instagram E desde já No hospital Então o que aconteceu Vocês viram O encontro Foi um desastre Foi um desastre Porque a família De nenes Já foi lá Com o coração Bem amarrado Tipo Nossa Nós não gostamos Da Paula Então se a Paula Dicesse um Ah a família De nenes Já criticava Vocês entendem E a Paula Também É aquela mulher Toda desastrosa Que nem Que vocês sabem Trocou o nome De todo mundo Falou mal Da filha dela Sabe Foi uma situação Constrangedora Do início ao fim Derrubou coisas Então Não ficou um clima Muito legal Para piorar Apareceu Aquele trabalhador Intruso Inconveniente E traidor Da Paula O Marcelo E ele fez questão De cara De querer deixar Um contra o outro E o neném Contra a Paula Totalmente desnecessário Até porque Ele nunca teve Um relacionamento Com a Paula Que isso fique Bastante claro aqui Só que o que Acontecia pessoal Ele ficava Com a Paula De vez em quando Só que quando O neném apareceu A Paula não quis Mais ficar com ele Mas esse não foi O motivo pelo qual Ele traiu a Paula Nem em termos profissionais O motivo é porque Ele é um mau caráter Mesmo Por isso que ele Andava a dar uma Cotovelada Aí na Paula Traindo ela Com a A inimiga dela Levando informações Sabotando coisas Então E para piorar Ele tentou agarrar A Paula à força Pessoal Que baixo Isso para mim É muito baixo Um homem que tenta Agarrar uma mulher à força Faça mil favores E eu fico pensando Se o neném não tivesse aparecido Para defender a Paula O que teria acontecido Eu não entendo Qual é o prazer Que alguém pode sentir Forçando alguém A fazer uma coisa Que não quer Não faz sentido nenhum Pessoal Para mim Isso aí É coisa de psicopatas Não faz sentido nenhum Mesmo E Para animar Mas a noite Vocês viram o que aconteceu A Paula pediu O neném em casamento Foi um pedido Que meio que ficou Sem resposta Porque Vocês viram A filha do neném Passou mal Foi levado ao hospital E quando chegaram lá Ficou toda uma situação Constrangedora Porque Segundo a pessoa Que estava lá no balcão Atendente Tinham que esperar Porque tinham Poucos médicos Os médicos Estavam todos ocupados Paula obviamente Fez um escândalo E foi graças Ao escândalo Que a Paula fez Que a filha do neném Foi atendida Tanto é pessoal Vocês viram Nesta parte Que isso mudou Totalmente a visão Da família do neném Porque a família do neném Olhou para a Paula E ficou tipo Nossa Paula Muito obrigada E gente Ela conseguiu Num minuto Que ela não estava Conseguindo No jantar inteiro E olha Que ela estava Sendo ela Mesma Então Foi uma coisa Muito legal De se ver E eu não sei Se foi exatamente Por causa disso Eu acredito Que tenha sido Por causa disso Nem Que o neném Seitou casar Com a Paula E foi uma das coisas Mais felizes Da vida da Paula A Paula queria muito isso E eles já estavam noivos Eles estavam noivos Só que O neném estava Se metendo em problemas Aquilo que ele apareceu Lá dizendo que viu a morte Era verdade Porque de vez em quando Apesar de eles terem voltado A terra De vez em quando Eles viam a morte lá E aquilo assustava eles Por isso eles ficavam Tipo Nossa Alguma coisa vai acontecer O neném se meteu Em sarilhos Que nem lhe pertenciam Sabe Por causa do irmão dele Que estava preso E que precisava de dinheiro Então O neném se comprometeu A dar esse dinheiro Que ele não tinha Então ele foi pedir o dinheiro A Paula Entendem Foi aquele momento Que ele pediu o dinheiro Agora vocês podem perguntar Por que a Paula Num primeiro momento Aceitou o dinheiro E depois ela não quis mais Porque ela foi influenciada Pelo Marcelo Não coloquei aqui na história Mas o Marcelo Começou a dizer Que o neném era um interesseiro Não sei o que Ele pediu muito dinheiro Não sei o que E era em dólar Pessoal Então a Paula Meio que mudou de ideia E acabou não dando dinheiro Ao neném Como vocês viram lá Mas isso não vai Não vai ser visto De bom grado Pelo neném Sabe Porque Cara Há um desverso Na próxima parte Então Eu não vou dar muito spoiler Vamos ver na próxima parte Então Fiquem atentos Vemo-nos lá E sem mais demora Sem mais anulação Eu vou desaparecer Do vosso belíssimo Ecrã Em 3, 2, 1 Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho